O Clayton sofreu um acidente de moto no ano passado e fez várias cirurgias no braço direito. Antes trabalhava com carga e descarga de cimento e hoje não consegue carregar tanto peso. Há quatro meses ele tenta fazer a perícia médica no INSS. O meu braço aqui é deficiente, não dobra. Tem pino aqui para todo lado, aqui o sinal do pino aí. Mas está difícil conseguir o benefício de novo. E nesta sexta-feira veio pessoalmente tentar agendar a perícia médica, mas não conseguiu. Me deu o papel para me ligar nesse número aqui, que eles vão me passar a orientação para ver se eu consigo meu benefício de novo. O caso do João não é perícia, é até mais simples. Ele precisa apenas entregar os documentos pessoais para conseguir finalmente se aposentar. Ainda assim está com dificuldade. Eu tentei fazer agendamento via aplicativo, não foi possível. Aí eu vim aqui pessoalmente, eles me deram esse papel aqui para mim voltar e fazer um novo agendamento. Nesta segunda-feira, pelo menos cinco serviços do INSS foram retomados pelo atendimento presencial. Entre eles deveria estar a perícia médica, mas ela não foi realizada durante toda essa semana. Isso porque os médicos peritos não retornaram ao trabalho. Eles alegaram falta de estrutura sanitária. Segundo a classe dos médicos peritos federais, alguns dos EPIs disponibilizados para o atendimento presencial estavam vencidos. Este mesmo foi fabricado há 12 anos. O álcool em gel entregue em recipiente improvisado. Na agência do centro de Goiânia, das seis salas usadas para atender os beneficiários, cinco não têm janelas. E logo, não têm ventilação. Sem conversar com a parte técnica que somos nós, eles criaram novas regras, fizeram pistorias por conta própria também, sem nenhum responsável técnico. Colocaram pessoas leigas para pistoriarem, com regras estabelecidas por eles e aprovaram todas as agências. Isso que está acontecendo. O que nós queremos? Nós queremos tão somente a segurança nossa, dos nossos familiares e principalmente daquele público que vai procurar o serviço na Previdência. Em nota, a Secretaria de Previdência diz que está adequando as agências que já foram inspecionadas e liberadas. Disseram também que nessas agências voltarão a atender as perícias presenciais. Os médicos peritos já estão sendo informados disso. E aqueles que não comparecerem para trabalhar sem dar alguma justificativa, terão o salário cortado proporcionalmente. É de nosso interesse voltar o quanto antes possível. Assim que conseguirem estabelecer as condições mínimas para evitar o contágio em massa, nós pretendemos voltar. Lembrando que nós estamos atuando à distância, mas pretendemos voltar de forma presencial.